na segunda-feira, às 20h15, em Alvalade. E foi a pensar no futebol e no desporto em geral que a Universidade do Porto inaugurou um novo centro de investigação. Trata-se de um dos melhores laboratórios de biomecânica da Europa e estuda todos os movimentos do ser humano. O laboratório custou quase 2 milhões de euros. Vai agora aproximar os investigadores portugueses dos mais conceituados em todo o mundo. As câmaras espalhadas pela sala de estudo, os equipamentos que captam movimentos em tempo real, servem o mais recente laboratório de estudo da biomecânica. Este conjunto de equipamentos permite analisar de uma forma detalhada todo o tipo de movimentos, sejam eles artísticos, desportivos, movimentos limitados e até movimentos terapêuticos. Neste momento nós conseguimos um laboratório que nos obriga a sermos competitivos. E portanto não há desculpa neste momento. E a partir de agora o laboratório de biomecânica do Porto e a Universidade do Porto se já tinha essa vontade grande de ser competitiva, no domínio muito particular da biomecânica tem a obrigação de ser competitiva, senão seremos incompetentes. Fazer mais e cada vez melhor de uma forma rápida e com resultados é uma experiência que não estava ao alcance de todos os investigadores. Neste momento temos o melhor equipamento no mercado. Conseguimos fazer numa hora aquilo que demorávamos meses a fazer. Isso vai fazer com que o nosso rendimento seja muito maior, a nossa produtividade irá aumentar e iremos produzir ciência de qualidade. O laboratório de biomecânica foi construído e equipado na Faculdade de Desporto, mas o espaço é usado por investigadores de outras cinco faculdades da Universidade do Porto. Esta concentração evitou custos mais elevados e o investimento não chegou aos 2 milhões de euros. A docência de biomecânica graduada e pós-graduada neste laboratório ganha um impulso. Até agora as pessoas viam estas coisas em slides, não é? Agora podem trabalhar com a mão nos instrumentos e aprender realmente como é que as coisas se fazem ao mais alto nível. Cristiano Ronaldo foi testado ao limite num laboratório em Madrid. Agora ele ou outro atleta qualquer poderão avaliar o desempenho na Universidade do Porto.